Emílio Santos, Divulgações Jaldo Rodrigues Encontro de Vé Lá que vem medo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 992-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Eu sei que não posso ligar Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu 003-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e eu chorando Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza